Trabalho igual a massa, moça aqui nada é de graça Me confiniste com teu pai e Taza me dá graça Isso é tipo a tua cueca, tu não das de graça Aqui o negócio é o seguinte, baixa a cueca e pega a massa Gostas de mula agora, Taza tenta te mentir Quez essa mula agora, terás mesmo que bolir E esse teu body terás mesmo é que sacudir Faz um work assustador, tipo Halloween Cássio faz e cássio paga o dito até o perfeito Chapadas nesse peito, não tem gesto mais bonito Não vem dar pra grossa, no princípio davas fina Body plano nessas coxas, vais ficar em cima Levo o cita, sexta de uma quinta Gostas de mula, boo, não tome nas tintas Baixa a cueca, 50-50 Se fizeres bem, juro te passo 80 Depois de uma entrada dramática Da racha e poderoso que deixou tem quase igualas Já que uma, lava a outra Quez uma com bobo, não maia, baixa a cueca É pegar ou largar Qual é, baby, vai maia Esse teu body tango Se baixar de menos, juro, eu vou pegar Quez uma com bobo, baixa a cueca Quez uma com bobo, baixa a cueca Quês o mokumbu? Baixa a cueca! Yeah! E estás ganhando, Canuga? Aqui é tomalada cá You know? Canuga não complica, diz se queres ou não queres Porque eu não tô no club pra conversar com mulheres E tu não queres homem, tu só queres papel verde Mas encontraste um nigga que não larga o papel verde Se não colaborar os mil da voz fica com sete Aqui tem muitas damas, vou pegar uma que não bebe Tu tens habituado a boa vida com papoites Que te dão um multi caixa só pelo decote Mas na hora H não aguentam porque é tudo mole Queres que eu te pague hoje e partilho outra noite Tens maluca, dá uma basa e me julha outra noite Porque essa noite eu tô no club pra levar um decote Quês o mokumbu? Baixa a cueca! 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 Baixa Cueca Que zoomou com um burro Baixa Cueca Baixa Cueca Que zoomou com um burro Baixa Cueca Baixa Cueca Que zoomou com um burro Baixa Cueca Baixa Cueca Que zoomou com um burro Baixa Cueca Transcrição e Legendas Pedro Negri